Lá vem ela, Rosângela, descendo a rua com o balde cheio de roupas na mão. Nós juntamos a água da chuva ontem, batemos no tanquinho e enxergamos em duas águas. Minha mãe é a única pessoa que tem vasilha e está cheia de sabão. Vou estender, fazer o que? Não tem mais roupa nenhuma, limpa. Já são oito dias sem água no bairro. Abre as torneiras e quando vem a água é assim, um fiozinho. O jeito é acumular água da chuva em bacias e galões. O dia que não chove, não é maior dificuldade de criatura. Se ele limpar a casa, lavar vazia, tomar banho, quando pegar a água da chuva tem que beber de copo. Ah não, é difícil demais. Todos os dias a prefeitura de Senador Canedo envia para o Morado do Morro caminhões pipa cheios de água. Segundo os moradores, é em torno de dois por dia. Porém, ainda é muito pouco, porque não dá para abastecer todas as casas aqui do bairro. O caminhão pipa estava ali na outra rua. Eu peguei e fui lá e pedi até pelo amor de Deus, joelhei e pedi até pelo amor de Deus para eles abastecerm minha casa. Pelo menos em um balde de água eles encheram para mim. Não tinha água nem para me beber. Aí falei para ele, tem criança especial, tem três filhos, então me ajuda pelo amor de Deus. Aí eles pegam e falaram, não, eu vou lá. Quando é fé eles fazem e viram o caminhão, vai embora. A Poliana mora no Morada do Morro há um ano, com os dois filhos, sendo que um deles é uma criança especial. Ela não tem condições de comprar galões de água e está há uma semana sem lavar as roupas. As vasilhas sujas também ficam acumuladas. Ficou muito nervosa naquele momento, porque já tem quanto tempo que você está sem água? Hoje está inteira no oito dias. Segundo a Maria da Conceição, na casa dela chegou um pouco de água e ela logo deu um jeito de organizar tudo antes que falte novamente. Eu já lavei as peças de roupa, que era o uniforme do meu esposo, que já estava sem nenhum, do meu neto que estava aqui comigo também. Lavei as peças de roupa dele na mão, porque na máquina não estava caindo. Então, esfreguei tudo na mão, coloquei. Agora estou terminando de lavar as vazias para poder começar na casa.